Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos, acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E queria falar um pouquinho mais sobre o Senhor dos Anéis, já fiz um outro vídeo que eu fiz uma comparação com o Mansions of Madness E eu terminei de jogar a primeira campanha, a que vem liberada no jogo base E queria falar um pouquinho da minha experiência sobre ela Vou tentar não dar muitos spoilers, falar mais sobre o estilo, o que eu gostei, o que eu achei que poderia ser melhor E vamos lá Então assim, a primeira campanha que vem no jogo base são 14 missões Se eu não me engano, parece que tem caminhos onde você pode fazer um pouco menos das missões Uma questão que estava sendo muito criticada em relação a este jogo era a questão da história Que era uma história genérica, que não tinha muita ligação ali com o Senhor dos Anéis em si, com o universo de Senhor dos Anéis Eu achei, assim, para um nível Dungeon Crawler, que eu estou acostumado a jogar esse tipo de jogo Se você comparar com Mansions of Madness, a história é menos profunda Mas se você comparar com outros Dungeon Crawlers, não foge muito Eu achei que durante a campanha vai se desenvolvendo a história, o inimigo, você encontra com ele Você tenta minar as forças dele, através de algumas missões Então acho que a história no começo fica meio solto, mas mais pra frente eu me conectei com a história E fui vendo a continuidade nas campanhas Não é nada que vai ser, digamos assim, super relevante Ou assim, você faz algumas escolhas durante a campanha, mas também não é nada muito relevante Mas eu achei muito divertido, achei que a história realmente não é nada muito específico do Senhor dos Anéis Mas que ela é uma história bacana, dá pra você se conectar e dá pra você perceber a continuidade da campanha Teve uma missão específica que foi basicamente a questão ali de investigação, espionagem Não bem espionagem, mas você tinha que descobrir, conversar com várias pessoas e tentar descobrir uma coisa Em relação a essa aventura específica, eu achei que o Mansions of Madness tem muito mais profundidade em missões desse tipo Mas é o tipo da coisa que nas próximas campanhas pode mudar Como essa questão da história se baseia muito no conteúdo digital É o tipo da coisa que é a primeira campanha e que pode mudar com outras histórias, outras campanhas que vão ser liberadas Inclusive, acho que um dia depois que eu terminei de jogar a primeira campanha Liberou no aplicativo, é pago o conteúdo digital pra você comprar uma segunda campanha Que você consegue jogar com o material do jogo base Então, uma boa notícia aí pra quem tá buscando rejogabilidade O que eu achei que poderia ser melhor? Em alguns pontos, eu vou dar um exemplo Tem um momento que eu cheguei lá na... Tinha uma pessoa na floresta, eu fui conversar Aí ele virou e falou assim, a pessoa tem uma charada pra você Porque é uma coisa super Senhor dos Anéis E aí, atesta o atributo tal E aí, assim... Ah, você respondeu a charada Poxa, eu queria que ele me desse uma charada e que eu tentasse responder De repente, o teste do atributo poderia me dar uma dica Poderia eliminar algumas... Sei lá, como se fosse uma ajuda dos universitários Poderia me dar alternativas Mas, assim, achei isso bem... Sabe? E isso acontece algumas vezes, assim Às vezes, até com coisas da própria campanha Que pra você resolver uma coisa que poderia ser mais interessante Poderia ser alguma coisa que você tem que pensar e resolver Você resolve com um teste Né? E às vezes você tem que ficar ali testando, testando, testando Tá? Alguns pontos... Algumas vezes chega, assim, uns testes que são mais difíceis E você tem que ficar testando várias vezes Então, isso aí... É... É... Fica um pouco repetitivo Tem algumas coisas na floresta ali Às vezes você tá andando e você encontra... Ah, você encontrou uns passarinhos Aí você vai lá e faz alguma coisa Aí você simplesmente ganha ali um bônus Sabe? Umas coisas meio sem propósito, assim Com o tempo você vai entendendo ali O que que é da... Pela própria descrição ali Você vai entendendo o que que tem relevância pra campanha E o que não tem Porém, tem algumas sidequests que são bem legais Que faz você ganhar umas cartinhas especiais de título Tá? O que que eu mais gostei na campanha? É da evolução do personagem Tá? Você vai ganhando XP Você vai podendo pegar cartas melhores Você vai podendo... À medida que você aumenta o seu conhecimento Você vai podendo dar upgrade nos seus... Equipamentos, né? É... É... A questão que eu não gostei muito é que você pega muito pouco equipamento Eu peguei três durante a campanha Se bem que cada personagem só pode começar com um É... Mas essa parte da evolução E às vezes quando você completa algumas sidequests Você ganha algumas cartas que são bem fortes Tá? E isso faz toda a diferença durante a campanha E isso eu achei bem legal Então, pra mim, o ponto forte do jogo É o... O temático ali do... Do Senhor dos Anéis Está nos personagens, né? Que realmente você consegue... Por exemplo, eu joguei com Bilba Ele tem toda aquela questão de se esconder Né? Ele é bem temático nesse sentido Joguei com Aragorn Que ele tem a questão de... De ajudar o outro, né? De dar bônus pro outro De fazer o outro atacar junto Então... É... É... Eu achei que essa parte temática Ela fica bem nos personagens Não tanto na história Tá? Então se você jogou Se você começou a jogar Diga aí pra mim nos comentários Qual foi a sua opinião sobre o Senhor dos Anéis Certo, pessoal? Eu jogando a próxima campanha Eu falo pra vocês o que eu achei Certo? Um abração Até o próximo vídeo Eu ouvi... Tchau! Tchau! E aí Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma